Interrompemos nossa programação para transmissão do horário eleitoral gratuito. E pra começar, já vou mandar uma prega pra vocês. Se liga, olha o passinho. Vai no passinho, vai no passinho, meu passinho, presidente louco. Vai no passinho, passinho, presidente louco. Vote em mim, 66. Isso aí. Beijo na rua, inconveniente. Vote para a governadora, 6620. Diga não ao uso do celular. Vote em 666. Eu sou a Beatriz e eu sou o número 6632. Eu sou a deputada federal e diga não à chapinha. E sexta, sábado e domingo. Se divirta com 6633. É proibido não fritar. Boa noite. Eu sou o candidato Lucas Dourado, número 66669. E eu tô aqui pra contar pra vocês que eu tô trabalhando num projeto novo. E é a cota racial pra brancos. Como que funciona a cota racial pra brancos, Lucas? Mais ou menos assim. A gente tem aquele negão que passa sempre na prova na nossa frente. Agora a gente vai passar na frente dos negão também, porque nós é clarinho. Então, negão, fica ligeiro, que agora o bagulho vai ficar louco pro seu lado. Cota racial pra branco com o Lucas Dourado. 66669. Ano a dia. We are the champions. We are the champions.